DJ RJ, ó Ela vai se jogando na roda do lança Morde a cara calada na monta Ela vai se jogando na roda do lança Morde a cara calada na monta Vai, senta na piroca torta Traba a tchareca e se joga Senta na penta, na penta, na penta, na penta, na piroca torta Senta na penta, na penta, na penta, na penta, na penta, na piroca torta Traba a tchareca e se joga Senta na penta, na penta, na penta, na penta, na piroca torta Traba a tchareca e se joga Então vamos pro quarto comigo pelando Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Me puxando o cabelo batendo a sua bunda De chama de cachorro, chama de puta E te xingou, filha da puta E te xingou, filha da puta E te xingou DJ RJ, ó, ó Ela vai se jogando na roda do louça Morde a cara, cala, tá na moto Ela vai se jogando na roda do louça Morde a cara, cala, tá na moda Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na penta, na penta, na penta, na penta Na piroca torta Senta na penta, na penta, na penta, na penta Na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na penta, na penta, na penta, na penta Na piroca torta Trava a tchereca e se joga Então vamo pro quarto comigo pelando Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa, senta, 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 senta Só puta gostosa, puxando o cabelo, batendo a sua bunda De chama de cachorro, chama de puta E de xigó, filha da puta E de xigó, filha da puta E de xigó DJ RJ, ó, ó Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado